Opa, bom dia. Você tem suco aí, pai? Eu quero um suquinho de laranja pra me tomar. Suquinho de laranja? Isso, pode ser. Eu acho que suquinho de laranja eu vou ficar devendo pro senhor. Tem aqui de caju. Pode ser de caju mesmo, pode ser. Caju? Maravilha. E um salgado, irmão. Qual que você quer? Pão de queijo, irmão. Pão de queijo? Isso. Maravilha, pão de queijo. Esse calor tá demais, né, cara? É. Dá um guardanato aqui? Valeu. Aí, pá. Maravilha. Irmão, você comece a trocar esse copo pra mim, não? Opa, desculpa. Desculpa, eu vou trocar pro senhor. Desculpa aí que eu tô no automático aqui. Tô acabando aqui no automático. O que tá acontecendo aqui? Ô, chefe. O que que é isso aqui? Não, jefe, eu já ia trocar pra ele. Já ia trocar? Não era nem pra ter acontecido isso aqui. Não, eu sei. Eu tava no automático. Você tá dormindo? Calma, chefe. Calma aí. Seu porco. Pera aí, desculpa, desculpa. Pera aí, pera aí, pera aí. Desculpa, né? Tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Pera aí, eu prometo. Eu já falei pra você 500 vezes. Pera aí, chefe. Já falei pra você... Eu tava trocando. Levanta, levanta. Levanta. Eu tava trocando pra ele aqui, chefe. Eu tava trocando pra ele. Eu tava trocando pra você. Se é porco, é o patrão. Se é porco. Olha aqui, eu tava trocando pra ele. Foi desatenção minha, chefe. Vai fora. Foi desatenção minha. Desculpa, não! Sem direito. Vai fora. Vem embora. Pega essas coisas e vai embora. Não, ô, 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 ô. Vem embora do meu não-salante, vai. Sai. Pode ficar tranquilo que vai acontecer normal. Não. Mas é só pra trocar o copo. Copo limpo. Tá trocado. Ok, mas não necessitava tão, não. Beleza? Aí, o copo. Meu irmão, tem como você trocar esse copo aqui? Oi? Desculpa. Desculpa que estou lavando aqui no automático. Vou trocar para o chefe. O que está acontecendo aqui? Não, não está acontecendo nada, chefe. Como não está acontecendo nada? O que é isso aqui? Eu falei que ia trocar para ele. Você falou que ia trocar? Não era nem para você ter feito isso, meu irmão. Não, chefe. Você deu o copo sujo para o cliente, é isso? Estou lavando no automático aqui, chefe. É isso? Acabei errando. Não precisa resolver assim não, irmão. Não, então. Você não serve para trabalhar no meu restaurante, mano. Você é muito porco. Vai, sai daqui. Sai fora. Fica tranquilo que eu vou trocar o copo para você aí. Não pode acontecer. Não quer trabalhar? Vai para casa. Aqui. E o copo aqui. Está aqui o copo aí. Mas ele está com sabão. Desculpa, desculpa. Vou colocar um copo aqui para a senhora. Desculpa. Eu sou novo aqui. Está bom? O que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada. Só desatentei. Esse copo aqui. Ele serviu esse copo para você, moça? Não, mas eu falei para ela que ia trocar. Eu falei para ela que ia trocar o copo. Você não está prestando a decisão que você está fazendo? Não, eu estou prestando, chefe. Você tomaria alguma coisa num copo desse aqui? Não, eu não tomaria, chefe. Mas eu falei para ela que ia trocar o copo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Será que você vai fazer? Isso não vai se repetir, chefe? Isso não vai se repetir, chefe. Vai embora daqui. Some daqui. Pera só trocar o copo. Eu vou trocar o copo, moça. Eu vou trocar para você. Pode fazer isso. Pode sim. Não trabalha direito. Um copinho. Só vou preparar lá o misto para o senhor, tá bom? Desculpa. Desculpa. Só vou dar uma lavadinha aqui. Vou trocar para o senhor. Desculpa, viu? Desculpa. Só vou dar uma lavadinha aqui, senão o chefe fica... Mas eu já vou buscar seu ministro lá, tá bom? Mas desculpa, tá bom? O que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, chefe. Eu estou lavando o louço aqui. Acabei dando um copo sujo para ele, mas já estou trocando. Como não? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Como você dá um copo desse para o cliente? Não, senhor. Eu conversei com o senhor agora. Você tomaria em algum copo desse? Eu não tomaria, chefe. Mas assim... Você é fofo mesmo. Espera aí, chefe. O que eu já cansei de falar para você? Isso não vai acontecer mais, chefe. O que vai acontecer mais? Pera aí, chefe. Eu conversei com ele, chefe. Você me desculpa, viu, amigo? Pera aí, chefe. 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 Que isso? Eu falei para ele que eu ia trocar o copo dele, chefe. Você vai pegar suas coisas e vai embora do meu restaurante. Vai... Vai embora. Desculpa aí, amigão. Tá? É... Cortar o seu, hein? Cortar o seu! Ah, desculpa! Desculpa, eu vou... Vou lavar um copinho para você aqui, desculpa, viu. É que eu sou novo aqui, eu acabei errando. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, chefe. É só errei aqui. Eu estou lavando no automático. Não tem ideia de servir um copo sujo assim pro cliente, não? Eu tô lavando o tomate. Você não tem vergonha? Tá lavando o que, rapaz? Você tomaria alguma coisa num copo desse? Eu não vou errar mais, chefe. Calma. E por que você serviu? Você não tá prestando atenção no seu trabalho? Eu errei, chefe. Desculpa. Não tem essa de errar. Não tem. Eu falei pra ele, chefe. Eu não tenho isso. Mas eu falei pra ele que ia trocar o copo. Eu não falei pra ele que ia trocar o copo. Eu não falei pra você, chefe. Eu não falei pra ele que ia trocar o copo. Eu não falei pra ele. Eu não falei pra ele que ia trocar o copo. Agora você pode tomar aqui agora.